Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. E, caras, é o seguinte, nós acabamos de presenciar, todos juntos aqui no canal, a Ubisoft Forward, né? Agora de junho de 2021, e eles trouxeram novidades sobre Assassin's Creed Valhalla. Então, a conta oficial da Ubisoft, né? Lá, norte-americana, eles acabaram de soltar o trechinho que eles mostraram. E eu gostaria de agora, sem euforia, né? Sem chat pra ler, agora eu gostaria de entender melhor tudo que foi apresentado pra gente poder debater, conversar e tal. Por isso eu achei legal a gente estar fazendo esse vídeo, até mesmo porque eu vi que depois do evento, depois que foi mostrado, né? As novidades de Valhalla na Ubisoft Forward, várias pessoas entraram na live e perguntaram, cadê as novidades de Valhalla e tal? E já tinha passado, né? Então esse vídeo é mais pra você, beleza? Vamos lá? Já deixa o seu like que muito ajuda o nosso conteúdo, né? A crescer. Se não for um inscrito, se inscreva. E, mano, é um prazer ter você aqui com a gente. Bora lá? Vamos ver agora com calma as novidades de Assassin's Creed Valhalla. Tem aí, ó, quatro minutinhos e pouquinho. Pega a pipoca, se acomoda e vamos junto. Vambora. Eu vou tá pausando de tempo em tempo pra gente poder tá entendendo juntos, tá? Bora. It's time to get our Viking on. It was a big year for the new Chief of the Raven Clan, but your journey with Eivor is far from over. Oh, man, opa. In November 2020, we released Assassin's Creed Valhalla. To our delight, it was the biggest launch for any Assassin's Creed game to date. And we have you to thank for that. Becoming Eivor, a Viking leader going on a quest to fight for a new home, is an adventure that resonated closely with many of you. I certainly had fun exploring England with Eivor, and stumbling across unique world events that left me with memorable side stories. Thank you, Eivor. We're amazed to see how you dedicated yourselves to the Viking lifestyle. You've led more than 300 million raids in total and built more than 100 million buildings in your settlements. Congrats. Eivor still has a long journey ahead. And we've been continuing to offer free updates for all players to enjoy post-launch. These updates include time-limited festivals. New... Tá, tá falando então que por conta... Bom, até aqui a gente... Praticamente é o que a gente já sabia, né? Assassin's Creed Valhalla, eu sempre comento com vocês, foi o maior lançamento de Assassin's Creed até hoje. É o que mais vendeu. E por conta disso, né, eles resolveram ter mais conteúdos dentro do jogo. E vamos lá. Então eu tô falando que vai ter uma atualização constante de missões gratuitas como as de festival. Infelizmente, até então, todas vieram bugadas. Ubisoft, por favor, velho, capricha nas próximas e dê recompensas, né, que façam a galera realmente ir atrás do negócio. Vamos lá. Ó, então aqui já tá falando que o River Raid vai ter um update. Um não, né? Ela tá falando updates, né, atualização de River Raids. Então provavelmente... Vocês lembram que quando a gente começou o River Raid, uma das minhas reclamações... O Calil reclama, né? Eu sei, perdão. Mas uma das minhas reclamações era o lance de que tudo era igual. Você ia no Rio Nº 1, as caças do Rio Nº 2 eram iguais. Se eu ia pro Rio Nº 3, as casas, as construções, né, os lugares onde a gente invadia, os fortes eram iguais. Bom, tá dizendo que vai ter atualizações do River Raid. Não sabemos... Provavelmente vai ser no jogo base. Tem que ser. Não pode ser um novo River Raid dentro do mapa da DLC, mano, não pode isso, pelo amor de Deus. Tem que ser dentro dos três mapas base. E espero, né, que traga lugares novos e não repetidos. E que, novamente, as recompensas sejam recompensadoras, né? Nenhum traje recolor, esse tipo de coisa. Vamos lá. E o Mastery Challenge. O Mastery Challenge, que nós comentamos, olha só, já fizemos um vídeo sobre esse, se você não viu, dá uma olhada lá. Aqui tá dizendo que é o que vai chegar, né, no jogo. a gente já... Ai, que spoiler. Eu não acredito que a Ubisoft deu esse spoiler. O que vocês estão vendo demais nessa tela aqui, pessoal? Nossa, mano. Aí o Ubisoft deu um baita spoiler, cara. Ai, mano, eu não acredito. Vou até voltar. Nós debatemos sobre isso na live de ontem, onde nós falamos sobre os desafios de maestria. E a Ubisoft entregou isso de lambujado pra nós aqui. Olha só. Primeiro, ontem nós descobrimos que a Ildren, aquela mulher que aparece lá, né, não era normal e que era uma Valkyria. Olha aqui a prova, velho. Eu até comentei no final, eu falei, nossa, mano, pode ser que no final a gente enfrente a mulher, né? Aí, mano. Olha aqui em cima. Desafio dos Deuses. Lute com Ildren. Ildren é o nome da velhinha que nós debatemos que ela seria quem? Ildr. Ildr. Acho que é assim que fala, né? Ildr. Olha aqui em cima, ó. A Valkyria, mano. Filha de Odin. Filha de Freia também, se eu não me engano. Tá mais que confirmado. E olha o traje que ela tá usando. Ela tá usando o traje das Valkyrias. Obrigado, Ubisoft, por não segurar isso e já jogar na nossa cara. Pô, seria tão legal se vocês deixassem... Vocês deixaram isso quieto no vídeo da... da... do Master Challenge, né? E deixaram vazar nesse vídeo, mano. Olha lá. Tá aqui, ó. Tá confirmado, então, pessoal. No final do desafio de maestria, nós vamos enfrentar a Ildr, que, na verdade, tá mais que confirmado agora, né? Da nossa tese de ontem. Ela é a Valkyria Ildr. Ok? Ildr. Meu Deus. Ah lá. Olha, pela primeira vez, pela primeira vez, temos em vídeo imagens de um terreno novo. Provavelmente, isso aqui já é da segunda DLC do jogo, mas o mais impactante não é isso, ó. Por exemplo, estaremos adicionando a espada de uma mão. Por esses dias. Então, nas próximas semanas, galera, vocês podem esperar. Pelo jeito, ó, ela vem antes da... Ah, mano. Ela vem antes da atualização. Atualização, o que eu quero dizer? Trazendo a nova DLC, tá ligado? Olha só. A primeira vez que nós vemos a espada de uma mão em ação. Tá, segundo ela, a galera tá trabalhando pra caramba pra poder corrigir os BO do jogo. Amém. É, mano. E aí, a recent dev blog. We love seeing your continual feedback, and we thank you for your patience and support for the game. On top of regular free updates, we're also building on Eivor's story and the world of Assassin's Creed Valhalla through game expansions. Wrath of the Druids released a few weeks ago, allowing players to explore Ireland and battle a mysterious cult, the Children of Danu. In our second upcoming expansion, you'll get to relive the Siege of Paris. Ah, olha que legal, mano. Eles mostraram pela primeira vez né, é... cenas da primeira... da segunda DLC de Valhalla. This is the most ambitious battle in Viking history. Exclusive first look. ... taking place in War... Olha, mano. Olha que legal, caras. Aqui a gente já vê um primeiro, né, cenário... da DLC, mano. E tá dizendo que vai chegar é... no verão americano. No verão americano seria o quê? Seria... Não, não pode ser, mano. Seria o nosso inverno? Não pode ser. Pior que eu... Eu sou ruim com esse tipo de busca, mano. Deixa eu... Ó... Deixa eu ver... Ó... É, mano. É isso mesmo, caras. Caramba. É isso mesmo. O verão deles é do dia 21 de junho até dia 23 de setembro. Pelo menos é o que o Google tá falando, né? Se vocês manjar mais que é isso, vocês comentem aí. Então, até setembro é o lançamento dessa DLC. E eu ainda falei, mano. Falei, mano. Isso aqui vai ser entre setembro, outubro e novembro. Eu acho que vai ficar entre agosto, finzinho de agosto, ou início de setembro. O que vocês acham? Comenta aí. Olha um novo cabelo pra Avor. Como também, se eu tô entendendo bem aqui, um novo manto. Olha o cabelinho dela raspado de Frey. Olha lá. Nossa, mas aqui tá estranho. É quase igual o cabelo que a gente já tem, raspado do lado em cima. Só que o que a gente já tem é pra cima. E aqui tem franja. Sem contar esse pedação de cabelo que tem aqui do lado, ó. Eu tô achando que isso aqui é um traje novo, mano. Ó, esse traje que ela tá usando aqui, se eu não estiver enganado, não é novo. É o traje que veio... Se eu não estiver enganado. Tá parecendo o traje que veio lá na... Na Prime, tá ligado? Do guerreiro Carolíndio. Parece. Não sei se é. Mas olha o detalhe ali na bainha dela ali, ó. Já é a espada de uma mão. Tão vendo ali? Já é a espada de uma mão ali, ó. Vamos lá. De novo. Espada de duas... Espada de uma mão ali, guardada. Mano, tá me parecendo e não tá me parecendo o Carolíndio, mano. Será que ele... ó. Ó. Opa! Isso aqui é novo. Nossa, mano. Eu gostei desse... Nossa, cara. Esse... Esse aqui é novo. Lembra o Arnaud na DLC, né? Não lembra o Arnaud na DLC, lá em Paris, lá? Que... Tudo maltrapilho e tal. Esse manto é novo, mano. E o traje eu acho que também. Conversem comigo nos comentários. Vocês lembram desse... Dessa manopla em algum lugar? Eu não lembro dessa manopla em nenhum lugar, mano. Ó. E aqui dá pra ver um pouco do torso também. Eu acho que é coisa nova, mano. É coisa nova, mano. Olha isso aqui, ó. Que que é isso aqui, ó. Não lembro disso em lugar nenhum, mano. Mas tá bonito, hein? Ó, nova habilidade. Nova habilidade. Volta. Ó. Cadê? Deixa eu ver o botão. Nossa, lá, lá, lá. Olha ali embaixo, pessoal. Olha ali embaixo. Aqui embaixo dá pra ver, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo onde eu tô passando o mouse? É habilidade nova. Isso aqui, o que que é? Isso aqui é do cachorro? Não sei, mas isso aqui é habilidade nova. É da bomba, ó. Ela planta uma bomba e sai vazado e o cara explode. E tá falando que sim, nós teremos, obviamente, né? Novas armas também, equipamentos e tal. Eu tô começando a achar que esse traje aqui é novo. Olha aí. A espada de uma mão, pessoal. Duas delas. Uma diferente da outra. Pode ver aqui, ó. Pelo carro. Olha que da hora, né? Gear. Cara, eu acho que é traje novo isso aqui, velho. Não sei. Eu tô... Comentem aí. Tá parecido ou não tá parecido com o Carolindio, mano? Não, é traje novo. Isso aqui é traje novo, velho. Isso aqui não é o Carolindio, não. Falei merda, guys. Isso aqui é traje novo. Porque eu tenho quase certeza que o Carolindio não tinha isso aqui, ó. Tá ligado? Essa faixa aqui, ó. Nossa, mas tá bonitão o Eivor com esse cabelo, hein, mano? Esse cabelo aqui, pelo jeito, é a mesma versão? Ó. É o mesmo cabelo que eu tava usando naquela hora. Gostei, hein? São inimigos novos que estão vindo com lanças. Eles vão jogar a lança em você e você vai poder mandar de volta. Discovery Tour de Assassin's Creed já era esperado, né? Já tivemos no Origins, tivemos no Odyssey e era impossível que não tivéssemos isso. No Valhalla. No Valhalla. Inclusive, eles lançaram até uma imagem promocional já, caras. É... Olha só. Olha essa imagem. Que linda, mano. A imagem promocional do Discovery Tour era Viking. Olha que da hora, mano. Olha que da hora, mano. No fundo, Asgard. Olha aqui embaixo. Essa tá em altíssima qualidade. Olha que louco. Muito bonito, cara. Muito bonito, cara. Discovery Tour, beleza. Vamos lá de novo. Deixar o likezinho aqui. Gratuito pra todo mundo. Mano, a gente vai fazer muitas lives disso. A team has crafted a new experience where you'll get to play as people during the time of Vikings and follow them in their endeavors, big and small, while collecting exclusive rewards. Whether you're an Assassin's Creed fan with a heart for history or a student looking to supplement your knowledge, the Discovery Tour Viking Age will have you covered. Assassin's Creed Valhalla doesn't stop here. For the first time on an Assassin's Creed title, we'll be supporting the game well into its second year. While this year will be a very active year for the game, we're already working on more expansions for next year. Something tells me that Eivor is not done with Odin yet. Brother. Brother. Então, é isso. É isso. Pela primeira vez, pela primeira vez na franquia Assassin's Creed, o sucesso de um jogo foi tão absurdo que nós teremos um ano 2. Cara, vocês tem noção disso? Velho, nós teremos pela primeira vez em Assassin's Creed um ano 2, um novo roadmap que com certeza eles vão falar mais pra frente, né? E já aqui, nessas cenas, a gente já tem ideia de uma das DLCs, um dos conteúdos que vão estar chegando, olha aí. Muspelheim. 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 O reino de fogo da mitologia nórdica com Sutur, né, pá. Velho... Dá pra ver aqui, ó, que aqui não é, né, o lugar... Aqui nós estamos, eu acho que vai estar na Irlanda... Irlanda, não. Na Inglaterra e vai ter um lugar específico, né, pra gente poder adentrar no reino de Muspelheim. Mano, é certeza, se não for Muspelheim, não sei. Comentem aqui o que vocês acham. Mas tá confirmado, mano. Muspelheim, o reino de fogo. Então tudo aquilo que a gente tinha visto, deem uma pesquisada correndo aí na internet, Assassin's Creed Valhalla, Muspelheim. Vocês vão ver artes conceituais que os artistas fizeram pro jogo base. E que até então nós havíamos pensado que tinha sido descartado e talvez até tivesse sido mesmo. Só que agora com o sucesso do jogo, os cara falou, pô, vamos fazer, né? Já tava no roadmap inicial, pá. Então tá aí, mano. Ano 2 confirmado e já um dos conteúdos dele é o reino de fogo. More to come. Caras, basicamente é isso, né? Os caras tão trabalhando loucamente em Assassin's Creed Valhalla, isso é legal, né? E eu espero que eles resolvam todos os problemas que o jogo tem pra que todo mundo consiga jogar da melhor maneira possível, né? E podemos já esperar até setembro, né? Com certeza por esses dias, por essas semanas, esses meses, a Ubisoft vai estar lançando a data oficial da chegada da DC. É claro que quando sair a gente vai estar falando aqui também. Mas já tá aí, cara. Antes de setembro, antes do dia 23 de setembro, nós teremos sim o Cerco de Paris. E pelo que ela tá falando aqui, daqui algumas semanas já vai chegar a espada de uma mão pra todo mundo, tá? Gostei bastante, comentem aqui no vídeo o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Eu acho que vocês gostaram de tudo, eu gostei praticamente de tudo. E vamos lá, vamos ver o que mais, né, eles vão trazer. Ela já comentou aí que, pelo jeito, Eivor, né, não terminou com Odin. Então esse praga vai aparecer de novo. Esse praga vai aparecer de novo. A minha maior curiosidade, eu sei que eles não vão falar sobre isso, né, tão cedo, porque o que vende em Assassin's Creed sempre foi o passado, né. Mas eu tô curioso pra saber se em algum desses novos conteúdos, a começar do Cerco de Paris mesmo, que eu acredito que sim, mas não sei mais agora, né, porque como o jogo foi prolongado, é bem capaz que eles tenham alterado o final do Cerco de Paris, que seria o final do jogo mesmo, pra mais pra frente e mudaram pra alguma outra coisa. Enfim, a dúvida que eu tenho, caramba, eu me enrolo muito. Dia moderno, será que a gente vai ver dia moderno nesses próximos conteúdos? Bazin, ali, vai aparecer William Miles? Não sei, comenta o que você acha aí, beleza? Pessoal, é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão pra vocês, valeu! Tchau, tchau!